Há poucas semanas para o Congresso que vai eleger o próximo Secretário Nacional do Braço Juvenil do Partido que sustenta a Governação em Angola. A JPLA realizou na tarde desta segunda-feira uma conferência de imprensa para abordar questões inerentes ao processo. O primeiro Secretário Nacional, Crispiniano dos Santos, fez menção aos documentos, ora aprovados, pelo Comitê Nacional da JPLA. O Comitê Nacional da JPLA aprovou os documentos a serem submetidos ao 9º Congresso Ordinário da JPLA, nomeadamente o relatório do processo orgânico do 9º Congresso Ordinário, o relatório de atividades desenvolvidas pelo Comitê Nacional da JPLA no mandato 2019-2024, propostas de alteração aos estatutos da JPLA, propostas de ajustes ao plano programático da JPLA para o mandato 2024-2029 e a tese da JPLA ao 9º Congresso Ordinário. Couve, igualmente, ao Comitê Nacional da JPLA a aprovação das candidaturas, bem como abertura de referida campanha eleitoral. O Comitê Nacional aprovou as candidaturas ao cargo de primeiro Secretário Nacional da JPLA dos seguintes camaradas. Justino Fernandes de Castro Capapinha, com 172 votos. Adilson Armando Marmani Asche, com 128 votos. Com estes resultados, declaramos aberta a campanha eleitoral para o cargo de primeiro Secretário Nacional da JPLA, que deve decorrer no período de 21 de outubro a 19 de novembro de 2024. Crespiniano dos Santos exortou, por outro lado, ao respeito mútuo e jogo limpo entre os concorrentes para que se eleve cada vez mais o espírito democrático. Os candidatos, as suas equipas de campanha e os seus apoiantes, deverão respeitar certas normas de conduta e de alinhamento com os valores que norteiam a JPLA. Por isso, informamos que determinadas condutas impróprias ao serem comprovadas poderão resultar em penalizações para os candidatos a saber. Aliciamento ou suborno de delegados, encomenda de artigos de assassinato de caráter nas redes sociais, conflitos verbais desmedidos e ofensas pessoais, agressões físicas e outros comportamentos não dignos de um militante da JPLA, que preze pelos princípios gerais da organização. Justino Capapinha obteve 172 votos contra 128 de Adilson Asch para o cargo de secretário nacional da JPLA. Refira-se que o consulado de Crispiniano dos Santos, que termina dentro em breve, fica marcado pelas múltiplas candidaturas ao cadeirão máximo do secretariado nacional da JPLA. TV Belas, juntos criamos a nossa história.